Bom dia, um bom domingo a todos, com saúde e paz. Estamos começando mais um Conexão Rural, a voz do Campo da TV nas manhãs de domingo. Cinco anos de sucesso em Paraupebas e região. E vamos para o destaque do programa de hoje, 19 de fevereiro de 2017. Paraupebas poderá sediar ainda este ano, dois circuitos de vaquejada. Empresário põe à venda centenas de galinhas e galos da raça índio gigante em Paraupebas. Teremos ainda a música de Tony Lima. Para cumprir sua promessa, a moça veio ligeiro e disse você provou, ser pião de boiardeiro. Tudo isto e muito mais aqui no Conexão Rural, que está apenas começando. E a gente começa o programa conversando com o cantor Tony Lima. E hoje estamos recebendo aqui mais uma vez o cantor Tony Lima, que nasceu em Tinda, no Maranhão. Morou em Manaus e já está há cerca de três anos em Paraupebas. Bom dia, Tony. Bom dia, Lima Rodrigues. É um prazer mais uma vez. Quanto tempo, estava para matar a saudade. O que é isso? E é isso, estamos felizes para falar um pouco do trabalho esse 2017. Estamos preparados aí. O ano começou a vir para você, já preparando aí música nova para o quarto CD, é isso? Com certeza, Lima. Graças a Deus, esse ano 2017 é um ano de agora de trabalho novo, né? Já são o quarto CD. São três solos, agora o quarto CD. E estamos aí preparando uma coisa boa para a galera. Uma coisa meio inédita, né? Espero que a galera vai curtir. Bom, daqui a pouco a gente proseia mais. A gente já começa ouvindo então a música sua que vai entrar no próximo CD. Vou cantar uma canção aqui, muito linda, essa que vai estar no CD. Quanto mais eu tento te esquecer, brigo com o coração Esta vontade louca tem uma razão É amor, é amor Mais uma noite sem você, eu juro não vou aguentar Preciso dos teus beijos pra me acalmar Por favor, por favor Não vou esconder o que eu sinto por você Estou contando as horas pra te ver Olha dentro dos teus olhos e dizem Que já estou te amando Eu só quero amanhecer Olhando pra você Não demora pra ficar comigo Você é a metade que faltava em mim Eu cuido de você, você cuida de mim De mim Vem cuidar de mim Bacana Aí no teu show você canta as tuas músicas Também canta o Modão e canta o Sertaneiro de Vestade Pois é, esse trabalho de 2017 é um trabalho pra mais inédito A gente vai gravar um pouquinho mais inédito Deixar de ser um pouquinho intérprete e ser mais compositor No show a gente vai fazer um pouquinho de tudo Um pouquinho do Sertaneiro, um pouquinho do Modão As canções que vem fazendo sucesso pra galera Essa galera nova E não deixando de fazer um pouquinho de tudo O Tony Lima é um show meio eclético Por exemplo, quando você se apresenta no espaço VIP A galera gosta de ouvir, por exemplo No momento hoje, o que está tocando mais? Cara, dá pra fazer Eu sempre falo que as músicas novas Elas são as canções que ela tem que ter no show Mas claro, a gente não descarta as canções que não fizeram sucesso Eu sempre digo isso Canções que não fizeram sucesso, fizeram história Então canções de moda de viola Que falava, que fala diretamente com o sertanejo Então tem que ter um pouquinho de tudo, a MPB Mas hoje nós vamos agora ouvir um do momento Qual é a do momento hoje? Olha, a canção do momento hoje tem Essa canção do Felipe Araújo, né? Que é a do irmão do Cristiano Araújo Que está no sucesso aí Vou até cantar um trechinho dela aqui Faz assim, ó É, agora tá com tempo pra me explicar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma as minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Essa tá na boca da galera, né? Irmão do Cristiano Essa é do Felipe Araújo, né? Sucesso aí, nas paradas Onde a gente tá fazendo show, tem que fazer essa canção aí Agora, no show, evidentemente que o povo também pede o modão Com certeza, o modão ele tem que ter, né? Inclusive dá pra gente fazer até uma aqui Pode fazer, né? Vamos fazer Do que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso sofrer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outras estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Canta ali, Rodrigues Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Venhas que ainda te posso ajudar Ei, amargurado o nome dela, hein? Bacana! O Tony Lima volta no último bloco do programa A seguir, vamos falar sobre galinha da raça índio gigante Aguarde! Música 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 Música